Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, você terá todo o prazer em fazer comentários cínicos, mas tome cuidado para não ofender ninguém, você está em sintonia com seu ambiente e não há obstáculos à vista, já que você vai ter uma abordagem mais equilibrada, isto lhe dará força, humor, tente organizar os seus documentos, outros documentos importantes estão a caminho, amor, hoje seus impulsos derivam de suas necessidades mais básicas, há previsão de mudanças com seu parceiro, a paixão vai entrar na sua vida, dinheiro, suas finanças vão avançar em um ritmo rápido e você vai aumentar a velocidade, não duvide de si mesmo, trabalho, seus esforços relacionais serão extremamente positivos, e ganharão reconhecimento, você pode negociar sem preocupações, tenha um bom dia aquário, até amanhã.